Música Tecnologia aliada ao desenvolvimento social. Uma nova ferramenta facilita o acesso às informações sobre Bolsa Família. O programa conta também com um centro tecnológico de última geração que reúne todas as informações sobre os beneficiários. O aplicativo Bolsa Família, lançado nesta semana, é de graça e já está disponível. É só instalar no celular com acesso à internet e começar a usar. Com ele, quem recebe o Bolsa Família fica sabendo se tem parcelas bloqueadas, canceladas ou disponíveis para receber. É possível saber onde fica a agência ou o posto bancário mais próximo e os beneficiários vão receber avisos e mensagens. O aplicativo foi desenvolvido pela Caixa e faz parte de um conjunto de ações que tem o objetivo de melhorar a comunicação com o público. Ele facilita o acesso de um modo geral. É importante dizer que o app Bolsa Família não veio para uso exclusivo do beneficiário. Então a população, de um modo geral, pode ter acesso a gestores municipais, as instâncias de controle social, a sociedade organizada e, além disso, o beneficiário, claro. A estudante de enfermagem que recebe o Bolsa Família testou o programa e disse que com os dados reunidos em um só canal, o acesso à informação fica mais fácil. Agora a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né? Então eu achei muito fácil a utilidade do aplicativo. E não é só no celular que a tecnologia auxilia quem recebe o Bolsa Família. Ela também é a base do processo que faz o benefício chegar todos os meses a cerca de 14 milhões de famílias em todo o país. Neste centro tecnológico em Brasília são processados os dados de milhões de beneficiários de programas sociais. Nesta sala de controle de mil metros quadrados ficam os computadores de última geração que armazenam os dados dos beneficiários. Aqui, um gráfico mostra quantos benefícios estão sendo pagos em tempo real. A estrutura garante rapidez no processamento de informações. Em 76 mil postos de atendimento em todo o país, são feitos ao mesmo tempo até 12 mil acessos relacionados ao programa Bolsa Família. Hoje, para tratar esse volume de informações, nós temos que ter, junto com essa autodisponibilidade, nós temos que ter uma capacidade de armazenamento muito grande e uma capacidade de processamento também, dados os volumes. E isso disponibilizando tudo online para os gestores regionais. Isso também se reflete na hora que o beneficiário vai receber os seus benefícios na rede. Também tem que estar com alta disponibilidade, tem oportunidade em que o volume de pagamento chega a um milhão de pagamentos por dia. Então, tudo isso tem que ter uma infraestrutura sustentando para que tenha comodidade esse beneficiário na hora de receber os seus direitos. Obrigado. Obrigado.